Fala, meus queridos! E aí, tudo bem? Bem, vamos para mais uma aula aqui rápida, beleza? O Bitcoin, nesse exato momento que eu estou gravando, hoje é dia... terça-feira, dia 20 de outubro de 2020, tá? Estamos aqui na nova plataforma do Mercado Bitcoin. Meu rostinho não está aparecendo aqui, estou morrendo de preguiça de abrir o OBS para gravar aqui com o meu rosto, mas meu rosto que se dane, né? O importante é o conteúdo, beleza? Então, assim, olha só, Bitcoin R$66.979, tá? Se você é meu aluno, com certeza você já lucrou, porque a gente deu esse sinal de você comprar aí nos 20, 30, até 40 mil reais o Bitcoin, hoje está R$66.000, parabéns! Se você não é meu aluno, para de vacilar e compra o curso, beleza? Os conteúdos gratuitos, eles são bem legais, mas para você, de fato, lucrar, você precisa de um acompanhamento, beleza? Para você não errar e não perder dinheiro. Mas vamos lá, é conteúdo de graça que você quer, então palma, beleza? Uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos, e que eu não vejo em nenhum outro curso, outra pessoa falando de Bitcoin, é que você tem que se ligar em dois fatores aqui para você observar a movimentação do Bitcoin, tá? Um deles é a aula de hoje, que é o volume de Bitcoin, beleza? Edu, o que é esse volume? Bem, volume é o tanto de Bitcoin que está sendo negociado nas últimas 24 horas, tá? Então hoje a gente está aqui com um volume de 170 Bitcoins. Cara, se você fizer um cálculo aí, 170 vezes 66 mil, é uma nota, beleza? Então é muitos milhões sendo negociado em 24 horas. Aí entra, Edu, mas será que eu devo confiar no exchange? Eu sempre indico duas exchanges, tá? Mercado Bitcoin, que é a maior do Brasil, acho que eles já são a maior da América Latina, e também tem a segunda, que é a que eu mais utilizo para transitar Bitcoins e fazer compra e venda. Por quê, Edu? Porque nessa segunda a taxa é bem mais baixa do que a mercado Bitcoin, beleza? Então, enfim, você quer saber qual que é? Eu já dei algumas dicas, mas assiste as próximas aulas aí, ou compra o meu curso, ou entra no grupo do Telegram, que é gratuito, beleza? O link está aqui embaixo, ou na minha bio. Enfim, vamos lá. O volume, ele é muito importante. Por quê? Porque são tantos de negociações que estão tendo nas 24 horas. Então, uma dica que eu dou no meu curso, e você vai pegar de graça aqui, porque você é pão duro. Vamos lá. Sempre você olha aqui o volume e a variação, tá? Se a variação está para baixo e o volume está, vamos supor, o volume está em 500 BTC por 24 horas. E está para baixo, significa que o Bitcoin vai dar uma queda, tá? Se o volume está alto, acima de 300, 350, e está para cima, significa que vai dar uma subida boa, tá? Pode considerar acima de 300, beleza? Acima de 300 é um bom volume aí, tá? É isso, o volume é isso, são pequenas dicas que fazem você lucrar. Você não está lucrando por causa disso, porque você ainda não fez um curso, e não pega essas dicas pequenas. Você vai lá, só aprende a comprar e vender, e acha que é o fodão do Bitcoin. Não é. Está perdendo dinheiro, está deixando de lucrar. Beleza? Se você gostou, já que você não está pagando, pelo menos dá uma curtida aqui, deixa um comentário, dá uma força aí, porque eu já estou para parar de gravar conteúdo e só vender curso. Mas, muita gente não tem condições de comprar. Esses dias eu recebi aqui uma mensagem, cara, de um cara que tomou um golpe altíssimo de um gringo em Bitcoin, e ele vende balinha no sinal, beleza? Eu perdi o contato desse cara, mas se você estiver assistindo o meu conteúdo, prova que você está correndo atrás, me procura no meu direct, ou me procura no Telegram, lá no grupo do Telegram, que eu vou te dar o meu curso Segredos Bitcoins, sem você pagar um real. Beleza? É isso. Valeu, muito obrigado, e vamos para cima lucrar.